É a dúvida nenhuma, mas que a população espera, principalmente na área da saúde, cuidando das pessoas, cuidando da gente, esse é o nosso trabalho. A UBS, Parque das Nações, vem contemplar uma proposta nossa do projeto do governo, e o plano do governo também. E eu estou muito feliz em ver, com toda essa qualidade, com toda essa beleza, que tem que ser também beleza no atendimento dos profissionais que aqui irão trabalhar. Chega o parque do parque, não deixa a gente lá na cabeça, não é na rua. E nós estamos aqui no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. E nós estamos revolucionando a saúde da sala americana. E temos muito mais para fazer. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando para vocês. Realmente, quando a gente está no Poder Executivo, as coisas têm que ser feitas dentro da lei. É igual a gente coloca, às vezes, um pedreiro dentro da casa da gente, e não está gostando, a gente vai lá e tira do dia para o dia. Ao contrário, existem alguns trâmites dentro da lei que têm que ser seguidos. Graças a Deus, tanto eu como o nosso prefeito Chico, a gente segue as regras. Então, infelizmente, a gente teve uma empresa que demorou muito, atrasou muito a obra, mas não faltava competência nossa, faltava de cobrança para cima dessa empresa para executar. Então, demorou um pouco mais. E era uma ansiedade da população nessa região. Eu moro aqui nessa região. A gente via necessidade, porque para eles hoje ir até o UBS, teria que se deslocar até o Parque Gramado. E aí, quando você vê uma coisa linda, como ficou aqui, maravilhosa, que foi além de tudo o que a gente tinha planejado aqui, para poder entregar para a população, até principalmente com mais médicos, que é o que vai ter aqui, com mais médicos, para poder atender toda essa região, porque é uma região muito grande, é uma emoção. Doutor Danilo, começa a maratona de entrega de obras na área da saúde aqui americana, começando aqui pelo Parque das Nações, que ficou fechado há algum tempo, doutor Danilo? Exatamente. Hoje, agora, já à noite, estamos entregando a unidade básica do Parque das Nações. Foram quase um ano que a unidade ficou fechada para a reforma. Nós entregamos uma unidade revitalizada, uma unidade que vai contar com duas equipes de atenção primária, um médico clínico geral, pediatra, ginecologista, farmácia, atendimento odontológico, procedimento de enfermagem, enfim. Vamos dar a nossa população americana, da região aqui da UBS das Nações, a saúde que ela merece. Começa a funcionar já nesta sexta-feira? Começa a funcionar amanhã, sexta-feira, a unidade já está aberta para todos vocês. O cronograma segue com a entrega na próxima semana também, né? Exatamente. Na próxima semana, na quarta-feira, estaremos entregando a UBS da Liberdade, e no mês de junho estaremos entregando a Maternidade, o Núcleo de Especialidades, a UPA do Anácio. Bom, aí no coração do posto aqui, eu começo pela dona Neuza Pedroso, moradora aqui do Parque das Nações. Qual a importância dessa unidade de saúde aqui para os moradores dessa região? Nossa, é muito importante, porque a gente vai lá no Parque Gramado, é muito longe, então a gente vai vir daqui. Ah, vocês estavam indo até o Parque Gramado para se consultar? Aham, já está percantando lá. Há quanto tempo vocês estavam se deslocando até lá? Ai, faz tempo já, faz mais de ano, né? O número da senhora? Laudete. Laudete o quê? Biancareta. Ana Clareira, senhora, qual que é a importância do funcionamento dessa unidade aqui no posto, no bairro? É muito importante, porque a gente estava indo lá no Gramado, eu cheguei a ficar dois meses sem pegar o remédio, porque eu não tinha como ir. Então, está tudo bem complicado agora, e melhorou 100%. É como não tinha linha de ônibus aqui, ficava muito difícil, né? Não tinha ônibus, eu tinha que pegar Uber. Meu trabalho, ficava difícil de ir também, mas agora, graças a Deus, estou feliz com o posto de inaugurando aqui. Ok, muito obrigado. Ok, o nome da senhora? Rita. Rita do quê? Rita de Castro, senhora Oliveira. Rita, o que significa a reabertura dessa unidade aqui no bairro? Para nós significa muito, né? Muito mesmo, porque é muito importante a saúde do nosso bairro. Estava difícil, né? A minha mãe, eu que estava levando ela lá para o Parque Gramado, ele é complicado, às vezes não dá, por causa de horário de serviço, alguma coisa que a gente tem que fazer, ainda é difícil. Mas é muito fácil mesmo, essa firma. Obrigada.